Já começaram as audiências, no caso José Eduardo dos Santos, no tribunal espanhol, minha família. E os primeiros declarantes já começaram a ser ouvidos. E a coisa está muito feia para Ana Paula dos Santos e os seus comparsas, minha família. Parece que cabeças vão rolar. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boi Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O tribunal espanhol já começou a pegar os depoimentos daquelas pessoas que foram acusadas pela Tizê dos Santos. E o primeiro que sentou e respondeu as perguntas do juiz em Cataluña foi o doutor pessoal de José Eduardo dos Santos, o senhor Afonso. E o médico foi questionado sobre a assistência que ele estava a prestar ao José Eduardo dos Santos. O médico foi questionado por que o José Eduardo dos Santos emagreceu daquele jeito se ele é quem estava a prestar a assistência médica presencial a ele. E o juiz também questionou ao médico Afonso por que ele não comunicou aos colegas espanhóis qual era o estado de saúde do ex-presidente angolano. E minha família, o mais grave de tudo é que algumas questões que colocaram ao doutor Afonso, ele não conseguia responder, minha família. O doutor Afonso não conseguiu justificar por que ele não explicou aos médicos espanhol o estado de saúde de José Eduardo dos Santos quando veio de Angola. Como é que isso é possível, minha família? Se ele é um médico pessoal, como é que ele não conseguiu responder uma questão tão básica? Ele era um médico, então ele tinha que saber por que o Zé Du emagreceu daquele jeito. Mas ele não sabia. E ele nem sabia responder o que ele motivou a não informar isso aos médicos espanhol, minha família. Aí tem gato no meio. Ele também não conseguiu justificar o porquê que ele adiou as datas em que o Zé Du deveria ser assistido e fazer exames laboratoriais. Perguntas muito básicas. O doutor Afonso não conseguiu responder, minha família. Isso mostra que alguma coisa aí não está nada certa. A teoria da Zé dos Santos que não deterioraram mesmo a saúde do pai propositadamente começa a fazer sentido. Quando o médico não consegue responder questões como por que ele emagreceu, é para minha família. Qual é então o teu trabalho? Sim, o estado te paga para você cuidar deste homem aqui. E ele emagreceu quando viajou para Angola. E você não sabe o porquê que ele emagreceu. Ele voltou para Barcelona. E você nem sequer informou aos médicos espanhol. É para ele estar assim, 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 assim. Nada. E você adiou os dias que ele tinha que ser tirado o sangue para ver esse homem. Tal como, tal como. Você adiou as datas. Por quê? Minha família, este caso aqui ainda vai revelar muita coisa ruim. E a Ana Paula dos Santos também já foi ouvida, minha família. E ela também deu muitas bandeiras. Durante a audiência do julgamento, a Ana Paula dos Santos estava muito confusa. E para conseguir controlar a situação, ela se atirou contra a Zé dos Santos, afirmando que a Zé tinha problemas mentais, minha família. A Ana Paula dos Santos se sentiu encurralada e viu a única saída e acusar a Zé que não está nada a bater bem da cabeça, minha família. O tribunal coletou mesmo esta suspeita da Ana Paula dos Santos e pediu que fosse realizado um exame na cabeça da Zé para ver se ela estava indo bem ou não estava bem da cabeça. E foi concluído que, pá, a Zé está morando bem da cabeça. E ao longo do interrogatório, a primeira dama, Ana Paula dos Santos, chegou mesmo a tratar o José Eduardo dos Santos como o seu ex-marido, minha família. E isso aqui, epá, colocou o juiz assim um pouco confuso, né? Epá, como é que você veio aqui como mulher dele e por inúmeras vezes tratá-lo como teu ex-marido, minha família? É complicado, mas... E isso aí, minha família, condicionou o reconhecimento da Ana Paula dos Santos como a esposa legítima. E não é novidade para ninguém que a Ana Paula dos Santos não estava a privar com o ex-presidente angolano, ok? Eles estão casados no papel, mas na vida real eles já não estavam casados há muito tempo, minha família. Então, o tribunal também vai levar isso em consideração. A Ana Paula também não conseguiu justificar o porquê da sua ausência na altura em que o José Eduardo dos Santos foi operado, minha família. Isso em 2019, minha família. O Zé Du foi operado, mas a Ana Paula dos Santos não estava lá, nem acompanhou o processo todo, mas que mulher, que mulher vai ver o seu marido a ser operado e não vai estar lá presente e nem vai acompanhar o processo de recuperação do marido? Que mulher é essa, minha família? E o juiz também levou isso em consideração, minha família. Colocaram também nos autos. E o juiz lhe perguntaram, o que é que te impossibilitou a não estar presente na operação e nem na recuperação do teu marido? E ela não conseguiu justificar o porquê da sua ausência. O juiz também perguntou a Ana Paula dos Santos. Esses dois declarantes, minha família, praticamente não conseguiram responder nenhuma questão de extrema importância neste processo aqui de José Eduardo dos Santos, minha família. E minha família, vocês lembram, né? Aquela polêmica carta que o governo angolano publicou, que foi escrita pelo Zé Du e assinada pelo Zé Du? O médico não conseguiu falar se o Zé Du mesmo é que lhe entregou a carta ou alguém lhe entregou a carta. Ele não estava conseguindo explicar corretamente o que realmente aconteceu, minha família. A acusação afirma que naquela época que a carta foi publicada, o Zé Du não podia conseguir escrever a carta porque ele estava debilitado. Até para comer, ele necessitava de ajuda. Então, como é que ele escreveu aquela carta? E lembrando também, naquele tempo, a Zé deixou bem claro que aquela assinatura aí não era do ex-presidente angolano, minha família. Tudo indica que o governo angolano é quem bolou aquela dica da carta e forjaram a assinatura do ex-presidente angolano. Tudo para abafar o caso. A situação é grave e tudo indica que a Zé Isabel dos Santos Coriandu podem vencer essa batalha porque Ana Paula dos Santos e o seu amigo Dr. Afonso deram muita bandeira e o tribunal claramente que vai levar isso em consideração. Eu não sei como a Ana Paula dos Santos vai conseguir convencer o juiz que ela é a pessoa indicada para ficar com o corpo do ex-presidente angolano. Eu não sei como, né? Agora vamos ver quais serão as novas novidades de Espanha. Se vão já afixar uma data para o julgamento. Será que houve mesmo um plano macabro de deteroriar a saúde do ex-presidente angolano para ele morrer naturalmente, para não ter suspeita, para depois o presidente João Lourenço se aproveitar da morte dele, já que ele não conseguiu manipular ele em vida? Será ou não será? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários deste vídeo. Mas este caso aí ainda vai trazer muito problema. Se você gostou deste vídeo de hoje, então, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a sua Magíria. Estamos por aqui, família. Amém. 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 Amém.